Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do Tribal Audiovisual.com Nessa aula de hoje eu quero te mostrar como é possível combinar as cores com a luminosidade Na verdade o nome desse tutorial poderia ser o poder matador do soft light Porque se você entender o modo de mesclagem soft light como ele funciona Em conjunto com a camada de ajuste de mapa gradiente, o gradient map Você consegue tocar terror nas suas fotografias Você tem um controle totalmente absoluto da sua imagem Desde as sombras, as áreas médias e os tons claros Então para te mostrar como ela funciona é o seguinte Eu tenho aqui por exemplo a minha fotografia e eu vou trazer aqui a minha camada de ajuste Na verdade eu vou setar aqui primeiro a cor que eu quero Vamos colocar aqui só de exemplo, sei lá, a cor verde E a cor, vamos colocar aqui principal, a cor vermelha Um exemplo, pode ser qualquer cor, isso aqui é só para a gente entender como funciona Se eu vier aqui na camada de ajuste e eu colocar aqui a opção mapa gradiente, gradient map Ele vai ficar horroroso Basicamente aqui, o que a gente tem? A gente consegue ver nas áreas mais escuras o vermelho e nas áreas mais claras o verde Eu até trouxe aqui uma barrinha que vai desde o degradê do preto 100% preto até o 100% branco Todos os tons de cinza fazendo esse degradê para a gente entender como funciona Vou colocar ele bem aqui por cima A parte que está 100% branca vai tomar a cor verde Porque basicamente é a cor que a gente tinha setado aqui para a gente conseguir trabalhar na nossa imagem Então aqui a cor principal é a vermelha e a cor de background é a cor verde Então a cor principal vai vir nas áreas mais de sombra E a cor secundária vai nas luzes altas, onde está mais branco Então repare o seguinte, onde está 100% preto ele pega 100% da cor Onde está 100% branco ele vai pegar 100% da cor do que está atrás Ficou lazarento de feio, mas isso aqui está no modo normal Se a gente coloca ele aqui ao invés de normal, soft light Já começa a ficar mais interessante Agora repare o seguinte Se a gente for ver aqui essa barra de degradê que eu fiz para a gente entender melhor como funciona o soft light Você vai reparar que ele vai sim escurecer os tons de cinza que estão acima de 50% E sim ele vai clarear os que estão abaixo de 50% de cinza No entanto ele vai preservar o 100% preto e o 100% branco Ou seja, se eu clicar aqui e eu fizer, por exemplo, uma camada nova Por cima de tudo aqui eu vou fazer uma camada nova Eu vou escolher aqui, por exemplo, um cinza 100% cinza Então, perdão, 50% de tons cinza Eu sei que o código dele é 808080 Aqui eu tenho 100% cinza Eu vou clicar aqui e vou fazer uma camada 100% cinza Repare que se eu mudar esse cara aqui para soft light Você não vai ver absolutamente nenhuma diferença se eu tirar o olho Por quê? Porque ele vai desconsiderar os tons médios O tom médio ele desconsidera Por isso que você não vê nenhuma mudança aqui Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, apertar a letra D Eu consigo setar aqui o meu pincel para a cor preta e para a cor branca Agora, se eu vier aqui e pintar com a cor preta Você vai ver que ele vai começar a escurecer No entanto, ele preserva o que já é 100% preto E se eu também inverter e colocar aqui a cor branca Ele vai clarear No entanto, ele vai preservar o que já é 100% branco Ele não vai saturar, certo? Então, sabendo disso, dá para a gente começar a brincar com a nossa imagem Eu vou, inclusive, apagar aquela barrinha ali do degradê E vou voltar aqui para o nosso mapa gradiente com as cores que a gente estava aqui Então, eu vou voltar, clicar aqui E a gente vai entender o seguinte Nas áreas que estão abaixo de 50% de cinza Ou seja, que é mais para o preto Que é essa área aqui do meio para cá Que é a área que está de 0% até 50% São os tons mais onde estão as sombras Acima de 50% até 100% São as áreas dos tons altos As luzes altas aqui Onde ele vai acima de 50% até chegar em 100% Então, repare o seguinte Aqui eu tenho na minha zona mais escura da imagem Na minha área de sombra Eu tenho a cor predominante vermelho Se eu quero incrementar isso aqui Eu posso, inclusive, aumentar aqui O que vai acontecer? A minha sombra vai ficar mais vermelha ainda Se eu quero o contrário Se eu quero que o verde, que está nas áreas mais claras da minha imagem Tome uma proporção maior É só aumentar, inclusive, o espaço dele ali nas altas luzes E se eu intensificar os dois Vai ficar mais ressaltado ainda essa diferença Dos tons altos e dos tons onde está a sombra Agora, aqui tem o seguinte Na verdade, está meio tosco Porque, lógico, escolhi duas cores muito nada a ver com essa foto aqui Se a gente for olhar aqui a fotografia original Ela é uma fotografia mais neutra Mais de um tom azul e de um tom mais branco mesmo E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ressaltar isso se a gente quiser Vamos colocar aqui Por exemplo, ele tem vários degradês prontos já aqui no Photoshop Você pode pegar aqui um, por exemplo, aplicar Você vai clicando e vai vendo como vai ficando Só que o mais bacana disso aqui É que você pode, se você quiser, escolher um E você pode configurar o tom que você quer para essa foto Então, por exemplo, eu quero esse cara aqui Vamos dizer que nessa sombra aqui Eu quero um tom mais azul Então, eu vou escolher aqui um tom mais azul E aqui vai uma outra dica muito boa para você não errar Na hora de você fazer colorização dentro do Photoshop Não se empolga de pegar uma área que é de sombra E tacar um azul muito claro, certo? Ou um tom, seja a cor qual for ela Muito clara na sua sombra Porque vai ficar muito fake O ideal é você tentar pegar Já que você está em uma área que já é mais escura Tenta pegar aqui Pode ser o tom do azul que você quiser Mas tenta pegar um tom já mais escuro Que não vai ficar tão fake a sua foto Certo? Então, eu vou colocar aqui o tom azul Mas não vou pegar lá o azul no talo Eu vou pegar aqui um azul um pouco mais escuro Para ele não destoar tanto da minha foto original, tá? E aí eu vou dar um ok E aí aqui nas luzes altas Eu posso pegar aqui, por exemplo, um tom de amarelo E aí sim, eu vou colocar esse com mais força Porque eu justamente estou pegando em uma área mais forte Se você quiser, você pode provar aqui Baixar e ver como ele vai ficando Mas eu, por enquanto, vou deixar aqui o amarelo Mas no talo mesmo Porque são as altas luzes E aqui, ó Eu posso dar um ok Se você quiser, você pode baixar a opacidade, etc Eu vou deixar a opacidade a mil por hora E eu vou entender A gente vai entender o seguinte, ó Repito Se você quiser intensificar, por exemplo As sombras mais azuis Você corre o azul mais para cá Ele está tomando mais espaço da sombra Se você quer intensificar o amarelo Nas altas luzes Você tem que correr o amarelo para cá Ele vai invadir mais aqui Essa parte da moça Que está já, vamos dizer, os tons médios, né E se você quer proteger os tons médios Está vendo que tem uma bolinha bem aqui no meio, ó Onde tem 50% Você clica E aí você pode fazer o seguinte Se a gente viu que o cinza não se aplica Você quer marcar essa diferença Você quer ter no espaço de cinza 50% O tom original da foto Você só põe cinza 50% A gente já sabe que é 80, 80, 80 Você pode clicar e arrastar para cá o slider Mas a gente já sabe que isso aqui, ó Ele é exatamente 50% Deu um ok O que ele está fazendo? Ele está protegendo Essa área da imagem Os tons médios da imagem Está preservando o tom original E ele só está aplicando para a gente aqui O azul na sombra E o amarelo nas luzes altas Então com isso você tem um controle enorme Porque inclusive essas bolinhas aqui, ó Entre as três cores É a transição Então isso te permite também Se você quiser, ó Não, eu quero deixar o azul Mais lá mesmo para as sombras E o amarelo eu gostaria, né Vamos dizer, você pode deixar ele mais forte aqui Ou você fala, não O amarelo eu também gostaria Que ele ficasse mais restrito As luzes altas Então desse jeito você consegue Vamos dizer, preservar os tons médios da imagem E trabalhar, ó Só na sombra Deixando mais azulado E nas luzes altas Somente deixando mais amarelado Até dá para você suavizar também Vamos dizer A transição do que você escolher de cor Aqui pelo Blend If, né Segurando Alt você consegue separar aqui Os tons altos E os tons mais de sombra Mas eu acredito que esse método aqui Através do Gradient Map É muito sensacional Porque ele te dá a flexibilidade De você fazer o que você quiser Se aqui ao invés de preservar a imagem original Você quisesse adicionar outra cor Era só vir aqui e colocar outra cor Se aqui nas sombras Além de ter esse tom de azul Se você quisesse ter outro tom de azul Também aqui Um azul um pouco mais escuro Você poderia vir aqui e colocar Na verdade aqui ficaria Nesse caso O tom azul mais claro Ficaria acho que melhor Porque justamente É combinar mais com essa transição Ó Você pode colocar aqui Pode baixar a opacidade Se quiser também Pode vir aqui e falar Eu quero esse cara Com uma opacidade menor Enfim Você tem a opção De criar o que você quiser Com essa ferramenta aí Para você ter acesso Aos tutoriais avançados Acesse Tribualdiovisual.com Clique em Premium E descubra o poder de fogo Que você pode aplicar Em suas fotos Valeu